Hello people, tudo bom com vocês? O nosso vídeo de hoje é um vídeo sobre aplicativos de celular e eu sou louca por aplicativos de celular, é sério e eu sempre gosto de ver esse estilo de vídeo então eu resolvi gravar pra vocês eu espero muito que vocês gostem já deixa o seu like aqui abaixo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho de notificação bom, bora pra esse vídeo, bora ver os meus aplicativos? o meu primeiro aplicativo que tem na tela inicial é o Todoist o Todoist é um aplicativo onde eu coloco toda a minha lista de tarefas do dia então se eu tenho uma lista de tarefa pro meu dia ocorrer bem e produtivo eu coloco tudo ali e aí eu vou só dando ok no que foi feito inclusive eu tenho lista de plantas, lista de compras, mercado, praias pra conhecer stories para gravar e uma lista que o nome é virando blogueira que o Jefferson fez pra mim a propósito tem o Google Keep, é onde eu escrevo os roteiros do meu vídeo então tem toda a minha vida dentro do Google Keep, todas as minhas ideias tem o Google Agenda, que é basicamente onde eu me programo pra tudo tudo fica no meu Google Agenda sério gente, eu não vivo sem e pra quem não se adapta à agenda manual eu indico vocês usarem o Google Agenda ele é ótimo também pra organização tem o Trello o Trello é onde eu faço os quadros de trabalho da Freedom então eu coloco todos por quadro, tipo 20 minutos, filme completo a Freedom é uma empresa de filmagem em casamento, onde eu e o Jefferson e o esposo nós somos sócios, e aí ali eu coloco os quadros de trabalho por exemplo, a gente foi contratado pra fazer um 20 minutos, um minuto e um trailer ali eu vou ter destinado onde cada casamento está basicamente como eu tô mostrando aqui na tela pra vocês um minuto, um minuto, o que tem pra fazer? o filme completo, filmes completos que tem pra fazer? 20 minutos, trailer e por aí vai pra quem ama vídeo de organização eu já tenho um vídeo falando sobre isso aqui no canal e eu vou deixar aqui no cardzinho eu não sei se o card é desse ou desse lado, mas está no card tem aqui também o aplicativo Zorro Mail que é o aplicativo do e-mail da Freedom em organização eu tirei todos e deixei à vista porque eu senti que ficou melhor mas também tem o meu e-mail pessoal que é o Outlook, que é a Hotmail, né? e o Spotify, que eu tenho uma playlist lá no Spotify eu vou deixar o link da minha playlist aqui embaixo tem muita música atual e músicas que eu amo e vocês sempre me perguntam lá no Instagram qual eu tô usando eu coloco todas as minhas músicas preferidas do momento na minha playlist do Spotify Stories e Feed tem as minhas fotos que hoje estamos com 9.130 fotos aquela louca, exagerada câmera, o Num que é onde eu atualizo e organizo o meu feed todo o meu feed tá aqui as próximas fotos que eu quero postar então eu venho aqui e vejo se a minha foto que eu tô querendo postar em caixa no meu feed também temos o Lightroom que eu estou querendo liberar meus presets pra vocês os presets são as cores das minhas fotos e eu gostaria de saber se vocês querem meus presets pra vocês editarem as suas fotinhos aí de casa iguais as minhas com as mesmas cores que as minhas e aqui é onde eu edito todas as minhas fotos então aqui fica todas as minhas fotos real tem o Teza, que também é um aplicativo que eu gosto muito porém o Teza é pago mas ele é um aplicativo ótimo dá pra editar a cor tanto de vídeo quanto de foto eu amo eu fiz aqui um videozinho deu na piscina o Jefferson fez com drone e a gente conseguiu editar a cor, gente e ficou bem verdinha a água ficou lindo dá inclusive pra ver o antes e depois tem aqui várias edições minhas também inclusive essa aqui que é eu e o Jefferson super malhadores ali malhando foi quando a gente voltou de muito tempo sem fazer exercício a gente resolveu voltar a fazer e no primeiro dia a gente já fez isso aqui que loucura, né? fiquei com uma câimbra, gente, na perna que é assim, ó surreal não indico temos aqui o Visco que ele é um dos meus aplicativos preferidos pra edição eu gosto muito porém eu tenho usado muito mais o Lightroom o Visco faz muito tempo que eu não uso mas eu consigo facilmente editar uma foto aqui por exemplo eu vou pegar uma foto onde eu estou gravando um vídeo de plantinhas pra vocês e como eu edito tem várias edições antigas minhas muitas vezes eu só pego uma edição antiga copio a edição e colo porque eu sinto que mantém um padrão pras minhas fotos eu gosto muito de ter um padrão então aqui, por exemplo, é uma edição o filtro que eu mais gosto do Visco é o A4 o A6 e também tem o A10 são os meus preferidos ah, deixa eu falar pra vocês meus filtros preferidos do Teza meus filtros preferidos do Teza é o Mood o I em SPR o Toast Almond e são esses os meus filtros preferidos do Teza o Unfold é onde eu faço as publicações de stories fotos por exemplo hum, deixa eu ver aqui 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 são publicações do meu cabelo eu quero fazer uma agora de duas fotos minha e do Jefferson que eu quero divulgar um trabalho que a gente fez um trabalho não um ensaio que a gente fez então eu venho aqui coloco as duas fotos salvo em algum dos presets que eu tenho aqui e ponho lá no meu stories tem também tem o Over logo depois do 8mm que o Over é pra você fazer textos de diferentes com fontes diferentes pro seu stories por exemplo eu vou colocar aqui em transparente vou colocar em 9x16 que é o stories texto e vou escrever aqui like 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 pra lembrar vocês de deixar like no vídeo e aí eu vou conseguir aqui vir escolhendo fontes inclusive gratuitas tem fontes pagas mas tem várias gratuitas que são bem bonitinhas vou selecionar essa aqui aí eu vou salvar vou vir aqui em exportar more copiar e aí eu vou lá no meu instagram passo a tela opa oi lindos escolho por exemplo uma foto inspiração que é essa da Bruna Tavares e escrevo e colo colando eu tenho like 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 isso é incrível pra diferenciar os seus stories hoje em dia é muito importante pras marcas que você tenha um diferencial uma forma diferente uma forma mais divertida de trabalhar então sempre esteja buscando um aplicativo novo uma forma nova de deixar o stories mais chamativo e mais bonito 8mm atualizado o 8mm ele é um aplicativo que ele grava com uma camerazinha antiga eu vou mostrar pra vocês ó vamos lá ele grava de uma forma antiguinha e ele tem vários olha vocês aí ele tem vários filtros vários efeitos eu amo esse aplicativo gente real assim ai como é que trocava ah aqui nossa gente faz tanto tempo que eu não mexo então ele tem vários filtrinhos e eu adoro ele é muito bom esse aplicativo sério mas o meu preferido com certeza é este da esse aqui Two Color é o meu preferido é o meu preferido e eu clico aqui até ele ficar mais laranjinha eu clico ó tem um que é meio laranjinha e eu gosto desse aqui mesmo eita gente meu desinfetante ali e o meu puxazinho aqui passando pro lado temos o PixArt que eu não uso muito o InShot onde eu edito meus vídeos pra postar nos stories rapidinho bom vou mostrar um vídeo da Freedom aí eu coloco o vídeo aqui ele tem como colocar música adesivos textos filtros recortar dividir excluir mexer no volume da música também e do take e por aí vai ele é um aplicativo muito bom e inclusive a gente tem um vídeo aqui só sobre esse InShot eu vou deixar aqui embaixo pra vocês ou no cardzinho também o Stories Edit ele tem várias formas de fazer Stories gratuitos e um mais fofo que o outro eu gosto de vários tem de quiz tem de tem uns coloridinhos tem de amor tem de natal tem vários mas o meu preferido é esse aqui que é dessa garota aqui e por exemplo aí eu coloco três fotinhos e é uma uma forma de divulgar essas três fotinhos diferente sabe não é só colocando três fotos ali no feed não é uma forma leve de divulgar depois do Stories Edit tem esse 1967 o Canva que eu não uso o Story Chic que eu ainda não usei o Story Lush que eu não usei o Nomo e o World Swag que eu também não usei bom atualizou o 1967 eu vou vir buscar uma foto minha e aí eu vou colocar um fio pode ser essa que eu estou na gravação também e aí eu vou vir aqui colocar Next e vou vir no Free BRN1 e esse aqui tem vários filtrinhos retrôs que eu gosto muito se eu quiser tirar o Dust que é tipo uns grãozinhos eu tiro é só selecionar a textura dá pra tirar também o que eu amo a textura então não tiraria e a opacidade é justamente esse vermelhinho ali no canto da tela que eu também posso reduzir e eu amo gente esse aplicativo e esse filtro eita propaganda e esse filtro que eu falei pra vocês que eu acabei de mostrar pra vocês é gratuito então isso é ótimo pro nosso bolso passando pra próxima pasta temos o Social que tem meu Facebook o Gerenciador de Páginas que eu nunca mais usei o Messager que eu também não abro e Snapchat eu ainda uso porque eu gosto muito dos filtros e às vezes eu passo meu tempo lá zoando com os filtros tem o Tumblr que eu amo Tumblr gente Tumblr é minha paixão forever tem Messagens FaceTime Tik Tok que eu tenho eu criei o Tik Tok porém eu ainda não usei então me sigam no Tik Tok que eu vou começar a usar ó gente meu Tik Tok é Jessica Castro blog vão lá e me sigam porque eu vou começar a postar videozinhos por lá tem a minha lojinha do Enjoei que eu tenho pouquíssimas coisas também pra vender tem o Pinterest o Pinterest sigam no Pinterest gente vocês vão amar eu posto muita coisa muita referência de foto que eu quero fazer muita referência de ensaio muita referência de decoração gente a minha pasta de decoração pra vocês terem noção isso aqui é a minha pasta de decoração uma pasta eterna e sem fim é uma pasta enorme gente eu amo decoração e eu passo o dia inteiro salvando a decoração se puder depois tem o YouTube Studio que é onde eu vejo todo o ganho o crescimento do canal todos os novos seguidores tem o YouTube Normal que é onde eu assisto vídeos e transmito pra TV e o Gmail que é o e-mail do blog tem Finanças que são os bancos Caixa Econômica Bradesco Nubank Meu Negócio Banco Inter deixa eu clicar aqui pra atualizar o Banco Inter eu uso o Banco Inter e o Modal Mais o Nubank é do Jefferson a Caixa Econômica é minha e o Bradesco da minha avó gente é uma loucura o meu celular é aplicativo de banco de todo mundo que é o pessoal que eu cuido das finanças né passando pro lado tem Utilitários iFood Chegou que esse Chegou é bem interessante pra quem recebe muita coisa do correio ele é um aplicativo que fica te atualizando sobre as entregas e isso é ó ótimo tem o meu Vivo Lembrei que eu não uso o Uber que eu não usei mais tem o Dropbox o Medida do próprio Efeone que não é confiável toda vez que eu coloco uma prateleira por aqui gente ele diz que a prateleira tá reta que tá alinhada e depois que a gente termina de furar e vai ver a prateleira tá torta o iMovie que é pra eu editar meus vlogs a partir de hoje o Minha Vaga que eu uso quando a gente vai estacionar o carro na rua Happy Lojas Renner Picture Tease pra quem ama planta Picture Tease é ótimo você tira a foto da plantinha e ele dá várias dicas e sobre Drive 99 App Store Vimeo e título tempo buscar e contatos utilitários é onde eu jogo tudo que eu acho que um dia vai ser útil por isso o Nob e jogo lá e falo bom seja o que Deus quiser uma hora uma hora eu vou precisar e vai estar ali navegação tem o Waze e Google Maps só que eu sou apaixonada por Waze e se eu puder eu só uso o Waze viagem tem AirBnB decolar Onion que eu nem sei o que é esse Onion mas tá aqui Urb compras Paraguai porque não né a gente quer se eu for viajar pra lá eu quero comprar e Max Milhas Lazer Netflix e SimCity eu amo esse joguinho do SimCity mas eu nunca mais joguei até tenho que entrar pra ver como é que tá a situação da minha cidade aqui na pasta Apple tem todos os aplicativos da Apple que eu achei desnecessário e joguei aqui exceto ajustes que não é desnecessário e nem o Safari mas tá aqui porque assim é mais fácil de eu achar produtividade notas calculadora gravador tradutor imagem EG é o da câmera Telegram livros e collect que é o e-transfer é ótimo pra quem manda muito arquivo o e-transfer é incrível e o gravador também de áudio do iPhone é incrível pra quem grava vídeo pro YouTube e o Telegram gente foi uma besteira que eu fiz baixar isso aqui porque nunca mais para de tocar com um monte de grupo que eu entrei e eu nunca lembro de abrir o Telegram pra ver como é que tá os grupos e se eu tô ganhando curso se não tô ganhando curso aqui tem o Flow que é meu aplicativo de menstruação o Fine Scanner que é pra escanear documentos o Serasa que é pra ver como é que tá o score do nome e esses presets que eu baixei ontem e não sei sobre o que é aqui embaixo na barra temos telefone whatsapp instagram pra quem ainda não me segue no instagram é arroba jessicacastroblog e meu feed modéstia a parte tá mó fof só esperando vocês lá pra curtir minhas fotos lá no meu instagram também temos o IGTV que tem vários vídeos de make por lá inclusive vídeo de look aquele vídeo de look ali tá um arraso tem filtros temos temos filtros do blog e tem ali né a parte que as pessoas me marcam que não é tão interessante e tem o whatsapp business pra quem tem empresa o whatsapp business é muito necessário e eu tenho o whatsapp business da freedom gente tentei falar rápido porque eu sou a louca literalmente dos aplicativos e eu tenho um trilhão de aplicativos e eu não queria que o vídeo ficasse chato e monótono eu espero muito que vocês tenham gostado não esquece de ser aqui embaixo deixar seu like se inscrever no canal ativar o sininho de notificação e também comentar se você gosta de vídeos de aplicativo e se você tem algum pra me indicar de foto ou de vídeo eu amo aplicativo de foto e vídeo e aplicativo de busca de decoração também adoro um beijo e até os próximos vídeos tchau 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 tchau